15 de abril começa uma expedição sem precedentes uma busca por respostas em todos os lados do planeta por terra por mar por ar por doc é hora da expedição da China ao Brasil da Islândia aos Himalaias eu tô no topo do mundo doc estreia a sua própria série com Gabi estou pronta Mundi eu sei o caminho Otto eu piloto Annabella é de tirar o fôlego Fico me esperem e claro doc isso é divertido já estamos chegando vamos sair numa grande expedição com um toque a série estreia 15 de abril no Discovery Kids com certeza essa será uma grande expedição